E falando em alimentos, as exportações do agronegócio brasileiro foram de quase 8 bilhões de dólares em março. Entre os destaques estão a soja, carnes, o café e os produtos florestais e os derivados do álcool e também da cana-de-açúcar. Estes setores foram responsáveis por quase 80% do total do agronegócio exportado pelo Brasil.